Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 47ª Reunião Público Ordinário da Diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 46ª Reunião Público Ordinário da Diretoria. Indago dos diretores, tem alguma observação a fazer? Com relação à 46ª Reunião. Bom dia a todos, Sr. Diretor-Geral. Eu gostaria de fazer uma retificação no despacho 4008, de 28 de novembro de 2017. Esse é um processo 485005584, barra 2017, de 51, que foi publicado no Diário Oficial da União, de número 232, em 5 de dezembro de 2017, na secção 1, página 2, onde se lê que, a partir de 28 de dezembro de 2017, e até que as discussões de audiência pública, número 70, de 2017, sejam finalizadas, não efetive novos registros de acordos bilaterais nos termos da resolução normativa 711, e não permita a redução total ou parcial, temporária ou permanente de contratos regulados e repactuados por meio da resolução 684 de 2015. Então, esse é o que foi inicialmente publicado. E a proposta de retificação é que, a partir de 28 de dezembro de 2017, e até que as discussões da audiência pública, número 70, de 2017, sejam finalizadas, não efetive novos registros de acordos bilaterais no termo da resolução normativa 711. Portanto, até depois de 28 de dezembro, não teria mais negociações bilaterais com a 711, e não permita a redução total ou parcial, temporária ou permanente, nos termos da resolução normativa 693 de 2015, de contratos regulados, repactuados por meio da resolução normativa 684 de 2015. Portanto, um vai até o dia 28, e esse, a partir da publicação da resolução, não será mais permitido a repactuação mediante a 684. Esse é o esclarecimento. Que, aliás, sempre foi essa a ideia. Talvez o despacho não tenha ficado suficientemente claro, não é isso? Mas, então, doutor Reif, só para reforçar, ver se temos a mesma compreensão. Então, quando abrimos a audiência pública com vista a regulamentar a comercialização de energia por parte das distribuidoras, naquele momento nós suspendemos qualquer negociação de redução da posição contratual, disciplinada pela 711, que é a bilateral, e a 694, não é? 684. 684, desculpa, 684. Como foi alegado que havia, às vezes, o processo já negociado e não estava com a janela aberta para registro na CCE, foi, ao invés de, a partir da publicação, deslocado esse limite para 28 de dezembro. Mas, ainda assim, houve um entendimento que poderia, eventualmente, fazer novas negociações, novas descontratações. O que não é verdade, quer dizer, o que nós decidimos foi que não poderia fazer, a partir da abertura da audiência, depois de, local, para o dia 28 de dezembro, até que haja a conclusão da discussão do assunto que está em audiência pública. E exclusivo da 711, que já estava na bilateral. Então, nesse sentido, o que está sendo aqui feita, a retificação esclarecendo, é que, após 28, não pode haver qualquer redução no âmbito dessas, disciplinada por essas resoluções. Exatamente. Bem, então, feito a retificação e o esclarecimento com relação a essa questão, não tendo mais nenhuma observação, considero aprovada a ata, então, da 46ª reunião pública ordenada da diretoria.